Eu aprendi a andar, segurando sua mão. Um cuidado e paciência me ensinava a lição. Lembro que com você aprendi a ser forte e a não chorar. Sem o seu boa noite, não dormia. Quando você chegava, era a hora mais alegre do dia. Como criança, a gente pode voltar a ser. Por isso, cuide com o amor de quem tanto cuidou de você. Uma homenagem da Unimed Cuiabá ao amor de pais e filhos.